salve salve meu povo sejam todos muito bem vindos aqui quem vos fala Daniel Fabio está começando agora mais um super oferta de ônibus à venda para você aqui no nosso canal hoje é domingo dia 15 de janeiro de 2023 então vamos juntos conferir mais esta oferta que eu trouxe para você estamos aqui com este que é um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6 o veículo ano e modelo 2004 sobre chassi Scania K124 veículo com chassi 4x2 rodas de ferro mas possui pneus aí em bom estado pneus semis novos como diz aqui o proprietário veículo com janelas de correr mas também possui ar-condicionado veículo possui suspensão a todo conforto aí para te proporcionar detalhe também da parte lateral e frontal o veículo bem original aparentemente sem qualquer dano ou avaria né a gente vê aqui veículo por ser 2004 sempre até alguma coisa ser feito né inclusive não tem jeito veículo usado aí parte traseira a gente vê também que o veículo é bem original com lanternas originais parte para choque bem alinhado veículo com placa vermelha trabalhando aí no turismo na parte interna toda parte de comandos aí da parte do painel também sem qualquer dano avaria assim aparente né o volante original Scania toda a faixa deu câmbio é o confort shift né o famoso alavanquinha câmbio se não me engano é de 7 marchas de 6 ou 7 marchas detalhe também ali dos pedais veículo realmente bem é digamos assim alinhado na parte ali do salão veículo possui 46 lugares frigobar banheiro som realmente aí é uma foto que dá para ter uma noção breve da parte interna né não dá para ter uma noção completa mas aí o veículo com poltronas executivas então vamos conferir que o preço deste modelo nada mais é do que 115 mil reais pessoal veículo encontra-se lá no maranhão lá na capital maranhense são luís quem quiser entrar em contato para negociar esta super máquina é só clicar no link na descrição do nosso vídeo assim você negocia com o proprietário então se você gostou já vai deixando aquele joinha também aquele seu comentário falando que você achou desta super máquina é um Scania K124 carroceria Marco Polo para virar 10 mil 200 de geração 6 veículo ano 2004 conforto e digamos assim design aí tem viu um conforto do chassi Scania com a carroceria Marco Polo então se você gostou deixe o joinha compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal caso não seja um inscrito se você já for eu agradeço de coração temos vídeos aqui todos os dias no nosso canal uma excelente domingão e até a próxima oportunidade